As melhores paradinhas de qualidade é na Red Shark. Utilizando o cupom clássico, você ganha descontos exclusivos e o link está aqui na descrição. Por que você acha que Joe Steric morreu? Você viu o comentário do cardiologista? Eu vi várias coisas. O cardiologista Dr. Alexandre fez um comentário muito interessante, cara. Por quê? Porque, pelo comentário dele, ele disse que ele tirou praticamente a possibilidade de ser o abuso de hormônios esteroides. Por conta de uma série de análises clínicas. Nós estamos falando do cara que é especialidade médica, né? Sim, sim. Agora, não dá pra tirar toda a responsabilidade do esteroide por duas coisas. Tem duas coisas que são comuns do fisiculturismo e que contribuem pra ter algum tipo de acidente vascular. Trombose? Não necessariamente, mas eu estou falando de hipertensão. Hipertensão. Porque o aneurisma... Ele comentou sobre hipertensão. O que causou o aneurisma foi hipertensão, né? E outra coisa é a fragilidade vascular, a rigidez arterial, que é provocada pelo desbalanço entre endogênio e estrogênio, que é muito comum em quem quer ficar seco o ano inteiro. Ou seja, suprime o estrogênio. Fica no eletrozol, no anastrozol o ano inteiro. Isso é normal. Então, só pra você ter uma ideia, né? A rigidez arterial da mulher na menopausa em dois anos triplica. Dois anos que a mulher fica sem estrogênio, a artéria dela já fica super rígida. Caramba. Então, você imagina num cara que está zerado de estrogênio, ou que está muito baixo... Por três anos. E está com 3 mil de texto. Então, você está fazendo... Porque o endotélio tem músculo, né? Então, você está fazendo hipertrofia do endotélio, né? Da artéria. E você não está tendo a contrapartida do estradiol, que vai manter a complacência e a elasticidade dele. Então, ele fica extremamente rígido. E quando ele fica rígido, qual que é o problema? Você aumenta a velocidade de fluxo. Porque é a mesma coisa, quando você quer que um rio corra mais rápido, você concreta o leito do rio, né? E aí, a água corre mais rápido. Então, o que acontece é... O cara com a artéria rígida, esse aumento do fluxo, causa um cisalhamento maior da parede arterial e que vai lesionando ela. Então, tudo isso contribui. Agora, o acidente em si, né? Mais provável que tenha sido causado por algum vaso constritor, alguma coisa que aumentou a pressão arterial pontualmente. Que aí entra termogênico, aí entra estimulantes, esse tipo de coisa. Eu falei que, pela pouca idade dele, só se ele tivesse uma predisposição genética muito grande para ter esses colaterais de, por exemplo, na questão da parede do vaso sanguíneo, na questão da hipertensão. Ao menos que ele seja uma pessoa que tenha propensão à hipertensão, né? Mas é muito bom, Cami, que você diz, sabe por quê? Porque muitos atletas, vamos levar em conta os atletas, eles negligenciam o acompanhamento da questão de analisar como é que está a sua pressão arterial, para saber como é que está a sua parte. E é tão fácil, né, cara? Não, a pressão... Todo usuário de hormônio deveria aferir pressão, porque a pressão arterial você só vai ter sintoma quando ela estiver muito alta. Muito alta. E aí você já está há alguns anos com hipertensão, quando começa a dar dor na nuca. Já está faz tempo, né? Então é um negócio que é silencioso no começo. E mesmo que seja pouco alterada, né? Está 13 por 9, mas isso em 10, 20, 30 anos representa uma... Você vai reduzir sua vida, isso é certeza. É, né? Qualquer pessoa que não controla a hipertensão fala assim, ah, é normal o cara usar hormônio ficar com 14. Não é normal. Não é normal. Você está fazendo uma força a mais aí no teu sistema cardiovascular. E isso lá na frente pode resultar em acidentes vasculares. Então pode ter um aneurisma cerebral, pode ter AVCs, pode ter infartes, pode ter muita coisa séria. E pode ter uma falência renal por causa de hipertensão. E rim não tem volta, né? Perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. Agora, interessante, porque numa situação como essa, muitas vezes a pessoa negligencia a questão da pressão arterial e negligencia ainda mais a questão de tomar medicamento. Então ele é resistente a isso, ah, eu não vou tomar remédio pra pressão e tal. Com medo de tomar remédio pra pressão ou com medo de ficar dependendo daquele remédio pra pressão, sendo que com essa medicação ele poderia amenizar todos os impactos negativos de uma alteração de pressão, não é verdade? Com certeza. Primeiro, o cara tem que ter noção, né? Se eu vou continuar fazendo a agressão, se eu vou continuar tendo sobrepeso. É um problema de atleta. Por mais que seja músculo, é sobrepeso. Então o cara que tem aí 100 quilos, mesmo que seja de músculo, ele já tá causando uma sobrecarga cardíaca. Aí você pega um cara desse que tem preguiça de fazer cardio. Ah, ele não gosta de cardio. Bom, peraí, então você já tá pesando na balança mais ainda. Então você já tem um VO2 ruim. É engraçado, porque quando você pede, graças aos cardiologistas aí, né? A gente começou a investigar essas coisas. Então você vai pedir pro cara fazer uma ergospirometria na esteira com a máscara. Quem treina, você espera que seja melhor do que um sedentário. Tem um preparo melhor do que um sedentário. Então a expectativa no exame é que ele bata lá 120% do normal de VO2. Aí você pega um cara que treina sete vezes por semana, faz dieta, blá, blá, blá. E o cara tem um coração que é 80% de um sedentário. Você fala, porra, alguma coisa que tá muito errada aí, né? E geralmente é por causa disso. É um cara que não faz cardio, tem sobrepeso, mesmo que seja de músculo, e uma hipertensão arterial junto. Caramba! Ainda falando sobre o aneurisma, tu acha que os esteroides anabolizantes, eles têm uma relação com o aneurisma? Muito mais na formação do aneurisma ou no rompimento do aneurisma? Explica pra galera o que é o aneurisma, pra galera que não sabe o que é. Pra quem não sabe, que ele já deu de frente com o pneu em alguma coisa, fez a bolinha do lado. É aquela bolha do lado. É uma, entre aspas, uma hérniazinha, né? É, então você tem a veia aqui, a artéria, e do lado você tem um rompimento da parede, começa a extravasar sangue, você faz uma bolha aqui do lado, né? Pode chamar de saco. Essa bolha, ela fica, ela ainda tem uma membrana, mas muito frágil, que a qualquer momento pode romper. Agora, uma coisa... Tem gente que passa a vida toda com o aneurisma, né? Isso, uma coisa importante da gente salientar é, o aneurisma que surge, o aneurisma que, digamos assim, a pessoa que nasceu, que tem uma má formação, dificilmente isso rompe. Porque quando o aneurisma, ele evolui devagar, o corpo vai se protegendo e vai fazendo ali um recapamento do negócio pra não estourar. Do tecido. É, então até o Stac fez um post muito bom com o texto, passo a passo do desenvolvimento, e o risco de um aneurisma estourar é quando ele surge rápido, né? E o que faz surgir rápido é pico de hipertensão. Entendi. E geralmente, esse é o tipo de coisa que dá pra uma pessoa jovem, é cocaína, mano. Você vê, você chega no hospital, você vai ver, pessoas que estão tendo doenças cardiovasculares comuns de acontecer depois dos 70, o cara ter isso antes dos 30, é estimulante. É droga de festa, pode ser o uso de clemboterol, pode ser o uso de qualquer desses, porque todo estimulante ele é vasoconstritor. T3, T4. Isso. Acelera muito a frequência cardíaca. Acelera a frequência cardíaca, a força que o coração bate, né? Então fica aquele bum, 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 que o cara sente o peito, e ainda por cima a hipertensão. Então você combina tudo isso, né? Só que pra mim, a contribuição do esteroide, ela vem mais dessa questão da rigidez arterial. Porque isso facilita com que o vaso rompa e cause o aneurisma. Então, e a rigidez arterial vem de um estradiol baixo. Estradiol baixo é complicado, cara. Como é que pode, né? É complicado porque eu vejo na preparação da maioria dos atletas, eles fazendo administração às cegas, né? Às cegas, totalmente. Às cegas. Protocolo engessado. Um miligrama de anastrazol por dia. Ou o cara usa eletrozol três vezes por semana. Ou o cara, uma vez, baixou a ginecomastia dele com aquilo, ele gostou, ele usa hexamestano. E protocolo engessado, sem ter noção como é que tá o estradiol dele, como é que tá... Vou contar uma história bem de marombeiro, deve ter bastante marombeiro assistindo a gente, eles adoram história de marombeiro. Então, eu vou contar uma história bem de marombeiro. Então, eu vou contar uma história bem de marombeiro. Eu vou contar uma história bem de marombeiro. E aí